Eu não sou aquele cara tipo, sabe o que é? É que eu venho de uma família italiana, eu me exaltei, me desculpa. Não, o senhor me exaltei foi porque eu quis. Ah, não, eu sou um cara muito dedicado no trabalho, mas eu sou relaxado com a minha vida pessoal. Não existe. O senhor não existe. Eu olho na internet, cara, o cara vendendo vida fácil, falando que empresário vai ter férias quatro vezes por ano, de um mês com a família fora e a empresa vai dar resultado. Eu não ganho dinheiro na internet. A internet apareceu na minha vida recentemente. O pessoal, ah, Lázaro, você gosta do esporte? Não, eu fazia arte marcial para me defender, porque se eu não batesse nas pessoas, as pessoas batiam em mim. Quem ganha, ganha uma vez só. Quem faz, faz sempre. Então, obedeça ao processo que tu vai fazer sempre. Lázaro, quando você apareceu de forma mais expressiva na internet, acho que faz mais ou menos um ano quando eu te vi pela primeira vez, de forma mais contínua. E, num primeiro momento, as pessoas que não estão acostumadas com você têm um choque porque você vem para uma linha um pouco diferente do que a maioria das pessoas falam hoje na internet. Você acha que essa narrativa que o Lázaro tem, essa forma de expressar, de transmitir esse conhecimento, é por uma questão das experiências que você passou, por uma questão do perfil do Lázaro ser assim, ou porque você acredita nisso mesmo? Se eu sou assim é porque eu acredito nisso. Eu não vou ser alguma coisa que eu não acredite. Mas a internet que mais tem são pessoas que falam algumas coisas que não são. 29% eu dou risada. Eu olho na internet, cara, o cara vendendo vida fácil, falando que empresário vai ter férias quatro vezes por ano, de um mês com a família fora e a empresa vai dar resultado. Cara, eu desconheço qualquer coisa que você não pague o preço antes de exufruir. Tudo na vida, tu paga um preço e tu exufrui. O que eu fiz na minha vida durante muito tempo foi trocar prazeres de curto prazo por um futuro que eu queria ter. De forma intencional? Você já sabia isso? Meu amigo, nunca vai sair da minha boca alguma coisa sem pensar. Eu não posso usar essa desculpa nem com a minha mulher. Desculpa, amor, falei sem pensar. Ela olhava a minha cara, você nunca falou sem pensar. Eu nunca falo sem pensar. Se tem uma coisa que eu tenho, é um equilíbrio emocional comigo mesmo internamente. Se eu desequilibrar, foi intencional. Tudo é intencional na minha vida. Eu não faço nada sem ser intencional, meu amigo. Eu não sou aquele cara de... Sabe o que é? É que eu venho de uma família italiana, eu me exaltei, me desculpa. Não, se eu me exaltei foi porque eu quis. Se eu me exaltar, foi porque eu quis. E fim de papo. Então, eu acredito que a vida tem um pouco de... Que a gente pode chamar de sorte de Deus, o que você quiser. Porque tem, tem coisa que você não explica. Mas 90% daquilo que você faz com a intenção de realizar, coloca a dedicação. E quando eu falo intenção, é de intensidade também. Não só de desejo, porque você tem um tipo de intenção. Eu tenho uma intenção de fazer alguma coisa. Aí, já que você tem, bota intensidade também. Vai acontecer. Se não acontecer, é uma questão de tempo para acontecer. Sempre. Sabe? Sempre. Planejamento, irmão. Outra coisa. Ah, não. Eu sou um cara muito dedicado no trabalho, mas eu sou relaxado com a minha vida pessoal. Não existe. Isso não existe. Se tu é intenso, é intenso em tudo. Sabe? Se tu é para fazer direito, é para fazer direito em tudo. Se eu sou para sair da cama para fazer mais ou menos, eu não saio. Eu fico na cama curtindo a preguiça. Então, eu acredito muito nessa metodologia. É aquilo que você falou. Eu sou um cara do offline. Eu fiz minha carreira durante 30 anos fazendo gestão de verdade, encarando offline. Sou um cara chão de fábrica. Sou um cara muito mais fácil de ali. Mas se você perguntar em qualquer banco, porque é Lázaro, todo mundo conhece. Se você perguntar na internet, ninguém sabe. Por quê? Porque no meio que eu vivi, eu vivi muito intensamente. Todo mundo sabe que sou eu. Eu não ganho dinheiro na internet. A internet apareceu na minha vida recentemente. Perfeito. Lázaro, mas por exemplo, você tem esse perfil porque ao longo do seu caminho você foi vendo que isso era mais eficiente ou porque você já era de natureza? Você já tinha esse perfil mais intenso? Vou te contar uma história. Eu nasci num bairro chamado Nossa Senhora da Glória, na periferia de Belo Horizonte. Você não conheceu, não sabe quem é, não está a perder nada. Mas eu já sabia que o lugar não era meu. Eu não me via tendo uma casa no bairro Nossa Senhora da Glória e eu cresci lá até os 17, 18 anos de idade. Eu não me via tendo uma casa lá. Eu não me via morando lá há muito tempo. Eu estudei escola pública, mas eu não me via na escola pública. Eu comecei a fazer arte marcial muito cedo. E o pessoal, Lázaro, você gosta do esporte? Não, eu fazia arte marcial para me defender. Porque se eu não bater essas pessoas, as pessoas batiam em mim. Eu não fiz porque eu gostava do esporte. Eu fiz para sobrevivência. Sobrevivência, necessidade. Perfeito. Então, é óbvio que eu sou fruto das minhas emoções comigo mesmo, daquilo que me rodeia mais próximo de mim e depois da sociedade. É óbvio que a situação me fez ser quem eu sou hoje. Mas sempre foi aquele negócio que eu não explicava, mas eu falava assim, putz, aqui eu não quero ser. Eu vi um amigo pensando em comprar uma casa no mesmo bairro, eu tinha 18 anos de idade, fazer as coisas. Aquilo não era o meu lugar. Eu não queria estar ali. Aí você me pergunta, por quê? Não sei dizer o porquê direito, mas tudo estava acontecendo. Não tinha um motivo, eu só sabia que eu tinha que sair dali e tal. Porque isso é uma coisa que me intriga muito, sabia? A gente cresce com amigos que vivem a mesma coisa, no mesmo lugar. E o que diferencia, né? O que toma a decisão de tipo, cara, isso aqui não é para mim, e o que toma a decisão de tipo, cara, vou ficar isso. Você é ambicioso? Muito ambicioso. Tem gente que fala o seguinte, eu acho que a ambição é positiva, a ganância é ruim. Querer ganhar dinheiro com atalho é ruim. Ganhar dinheiro com metodologia e respeitar o processo é bom. Então você tem que respeitar o processo. Eu do Conselho, às vezes, eu tenho algumas pessoas jovens que estão perto de mim, que eu sou um cara observador. Muito. E você pode ter certeza do seguinte, nada que eu vou falar com você não vai ser intencional, foi sem querer, e eu estou te observando e te avaliando em tudo, todo o tempo. E eu já cheguei a falar, cara, a sua metodologia é ruim, você demonstra ganância no seu caráter. Você demonstra uma coisa que, putz, você não deveria falar isso, você está querendo dar uma desperta, você não vai ter futuro. Eu já cheguei para um garoto e falei com ele, falei, cara, se você continuar assistindo, você não vai ser ninguém. Uau. Porque atalho. Mas hoje, eu sei disso porque muito do ambiente que eu vivi muito tempo é dessa geração. E essa geração é difícil se passar um conselho como esse e o cara aceitar bem. Na maioria das vezes, é tipo assim, cara, você não sabe o que está falando. Você é fruto das suas escolhas. Aceitou ou não, o seu futuro vai depender da escolha que você faz hoje. Então, deu certo para mim a escolha do fazer o necessário. E aquilo que eu precisava fazer, o que tem que ser feito. Ah, vai demorar mais? Não interessa. Eu vou fazer o que tem que ser feito para chegar onde eu quero. Com ética e respeito ao ser humano. Então, se você não quer ouvir, não ouve, irmão. Cada um tem a vida que merece, cada um tem o dinheiro que merece, cada um tem a recompensa que merece e as tristezas que está disposto a aceitar. E do seu lado, os incompetentes que aceitam. Então, irmão, a vida é feita de escolhas. O seu sim e o seu não vai decidir. Você tem vinte e oito anos, você me falou, não é isso? Vinte e sete. Vinte e sete. Você tem vinte e sete anos. Daqui dez anos, tudo o que acontecer na sua vida, daqui para dez anos, dez anos depois, é fruto do seu sim e do seu não. Da sua aceitação e da sua negação. E fim de papo, isso não é filosofia, não. É lei da vida. É ciência, matemática. É lei da vida. Então, eu acredito que algumas coisas vêm fáceis, mas elas vão fáceis e elas vão para você durar. Quando vem fácil, você ganhou. Quem ganha, ganha uma vez só. Quem faz, faz sempre. Então, obedeça ao processo que tu vai fazer sempre.